E hoje eu tô com vontade de trabalhar. Nada de trabalhar! Se passar e olhar pra mim com uma cara feia, hoje eu tô prendendo. Não tem conversa, não. Nós prendemos tudo. Prende? Nós temos pra trabalhar mesmo. Aqui não tem conversa, não. Ei! O que é que você tá fazendo por aqui? O que é que você tá fazendo pra nós? Sim! Nada não, rapaz. Porque você teme o canto de eu passar. Ah, é porque você não passou direto? Tá, prenda! Bora, prenda! Tá, prenda, delegado! Por quê, delegado? Vamos dar uma volta de brejo? Vamos, vamos. Boa tarde! Boa tarde o quê? Eu dei cabelo mesmo pra você falar com eu? Bora, prenda esse cachorro! Ei, delegado! Eu tenho ser preso por causa do bosta! Ah, delegado! Ei, você... Não tem ninguém por aí. É o delegado que trabalha! Vem cá com o quê? Tá trabalhando bem também! Arrocha, delegado! Valeu, delegado! Muito bem, delegado! Bora, prenda esses dois cachorros! Um, dois, dois, três! Delegado, eu não fiz nada, delegado! Delegado! Ei, sim, bota! Nós fizemos... Devagarinho! Nós não fizemos nada não, delegado! Vocês ainda estão juntos com uma banhada ainda? Ei! Ixi! Eles fizeram... Cala a boca, cachorro! Já, já, nós entrei e dá o que eles... Deixa ele! Seu Tonho! Oi? A despesa lá da sua casa foi grande esse mês? Seu mané não foi brincadeira não! Foi grande a despesa! Vem lascando tudo! Seu Tonho! A minha despesa aumentou três tantos! Seu Tonho! Seu Tonho! Seu Tonho! Esse... Esse mês eu vou pedir a Deus que o que eu ganhei esse mês dê pra pagar a metade, Rato Zé! Tô vendo, seu mané! Pela mesma forma, eu não sei nem se vai dar pra pagar! Pela mesma forma, o que eu ia dar pra pagar? Seu Tonho! Seu Tonho! O homem pediu pra... O homem da energia pediu pra você pagar a energia! Ah! Mas você viu o homem da energia? Ué, esse é o meu corpo da casa de luz! Seu Tonho! Seu Tonho! Aquele homem da energia é o Tonho de nós! Tanto mês ele vem! Não faz aqui, óh! Seu Tonho! Não tô acredito no que eu tô vendo. R$ 372,00, seu Antônio, e aumentou três tantos esse mês. A minha que eu não sei quanto é, não. Calha. Seu Antônio, a sua deu R$ 294,00, seu Antônio. Quais empatas? É a Casa de Luz, Quinto. Nós já estávamos falando na despesa que estava grande, agora aumentou três tantos, meu filho. Com oito. R$ 300,00 e tantos, meu filho. Isso tudo, seu Mané? Tudo, tudo. Não sei nem como é que paga. Eu também não sei o que eu vou fazer, não. Acho que eu vou mandar os homenzinhos cortar essa luz velha e eu voltar para a Lamparina de novo. Não vamos mandar cortar, não, seu Mané. Porque o senhor não bota um gato. Um gato? Sim. Como é um gato? O senhor bota um filho do poste para a casa do senhor, aí fica pegando energia direto. O senhor não bota um real. Aí, seu Antônio? Vamos botar, seu Antônio? É dar certo? Dá, seu Antônio. Dá, Quinto. Dá, Quinto. Dá, Quinto. Dá certo, moleque? Quinto. Agora essa conversa fica só nós três, viu? Só para nós três. Né? É, só para ali. Vamos, seu Antônio? Vamos. Vamos botar. Seu Antônio? Oi. Você faça a ligação dali da caixa e me dê a ponta do filho que é para eu subir e emendar lá para ligar direto. Vai ficar uma ligação direto do filho do posto para os filhos de dentro de casa sem passar pelo medidor. Abra logo aí. Esse procedimento aí com essa chave. Bota uma cura aqui. É. Agora me dê o alicate e me dê a outra ponta do filho. É. E se der certo, seu Antônio, você vai fazer na sua também, não é? Com certeza. Seu Antônio, eu peço que foi o gato, moleque? Estou começando. Muito obrigado, meu filho. Depois eu vou lhe dar um abraço aí e agradecer de coração pela dica, viu? De nada. Seu Antônio, dos platôs que o senhor oferece que essa é a melhor, viu? A mais beneficente do senhor. É. Ah, seu Antônio. Seu Antônio, aqui já está quase tudo pronto. Seu Antônio, você vai falar do seu quanto? A minha eu vou fazer da manhã para depois. É. Seu Antônio, você já terminou aí? Aqui já está tudo pronto. Eu já terminei aqui. Então tá bom. Vamos saber lá dentro se tem energia, não é? Vamos saber. Ah, ai. Tá bom demais até isso. Vai, fica. Muito obrigado, ouviu, meu bem? De nada, mano. Ah, ai. Eu nunca vi seu mané com um menino mais sabido de que esse. Não é essa, sabe? Obrigado. De nada. Você sabe que eu gosto de ajudar o servidor, né? Tá bom demais. Até mais, mano. Fica. Mas vamos mais que ele ganhasse isso aí. Ele é dia. É. Boa noite, seu maluco. Boa noite. Tudo bom? Renda onde? Renda de seu mané. Tava lá ajudando a ele a fazer um gato. Um gato? É, que a energia dele veio ficar esse mês, né? Aí ele foi fazer um gato lá. Onde é que fica a casa desse seu mané? Ai, é mesmo ali embaixo, aquela casa do portão. Onde tem um gatão bem grandão. Pode chegar lá e que se a energia do senhor veio ficar também, ele ajuda o senhor a fazer um gato, viu? Pronto, seu vatinha. Pô, eu vou lá que eu quero ver ele mesmo. Pode ir que a energia dele vai ajudar o senhor, viu? Pronto, vamos lá. Tô achando que esse cheiro não é burroco. Bom dia. Olá, bom dia. O que é que significa isso? O que é que significa isso aqui? É, um gato. Um gato? Quem foi que fez esse gato? Quem fez esse gato foi eu e o Santon. Quem foi? Ô, Santon! Ô! Vem aqui, Santon que parece que a coisa agora vai melhorar. Ele tá perguntando quem foi que fez esse gato. Foi eu e você, não foi, Santon? Foi nós dois que fizemos. Mas você acha que dá certo isso? Dá certo. Isso é muito bom. Eu quero até convidar você pra modem fazer um na sua casa. Se você quiser eu faço e faço barato. Com cem real eu faço um na sua casa você. Não vai pagar energia mais nunca. Mais nunca. Eu, seu mulher, tô livre de contas de energia. É. E energia tá muito caro. O senhor sabe com quem tá falando? Hã? O senhor sabe com quem tá falando? Pelo tamanho, eu acho que é um cavalo grande. Pô, o senhor tá falando com o fiscal da energia. Hã? É, isso aqui é crime. E o senhor vai pagar a multa, mas foi muito grande por causa disso. Não, mas foi só Santon, hein? Mas... Foi, não. Foi ele também. Vai ser cramado todos os dois na justiça pra... Não. Olha, espera aí, espera aí um momento. Olha, eu mesmo não vou nem lá. Não gosto de falar com justiça, não. Foi Santon. Foi rato velho. Foi rato velho. Foi rato velho. Foi, não. Foi só eu, não. Foi ele também. É porque ele quer mudar só pra eu. Mas não foi só eu, não. Pois será que já estão os dois combinados nisso aqui? Talvez na casa do senhor também tenha um gatinho, talvez. Né? Também? Tem não, tem não, tem não. Após... O dele, ele ia fazer a munho. Após, é o seguinte. Isso aqui eu vou tirar. Acordece a sua energia por causa disso. E vocês vão responder perante o delegado. Daqui a pouco vai ser chegada a ocorrência. Vamos fazer isso? Você quer sem riar? Pra você não dizer a ninguém e deixar o gato aí? Não senhor, isso não funciona. Isso não funciona. Vai ser resolvido na justiça. Olha, Santon, eu não disse ao céu que não dava certo? Eu não disse? Eu que estava cirmando, viu? Você foi o mais interesseiro. Não senhor, foi você. Você vai com medo do barulho. Nas unhas do delegado, cabeça de todo. Agora vai pro mundo, amigo. Só dá pra ficar nesse ladinho ou vai vir pra cá? Vou ficar aqui agora. Boa tarde, delegado. Opa, boa tarde, meu amigo. Vinha aqui abrir uma ocorrência aqui de seu Antônio e seu Mané. Que eles estão com um gato usando energia ilegal, roubando energia. Seu Antônio e seu Mané? Isso, se ele mesmo. Fizeram um gato na casa dele? Fizeram. Isso é um crime sério. Estão roubando energia. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos resolver agora. Vamos, é errado. Ei, 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 ei. Peraí, velho. Pega esse passarinho. Por que foi vocês? Tão doido? Tão doido o quê, velho? Sem futuro. Tão doido? O que é assim? Tão doido o quê? Tão doido? Tão doido. Sem futuro. E vocês estão presos aí por quê? Porque nós temos a cara feia, seu Antônio. Depois já sei que não vai ficar ninguém pra não vir pra cá. Vai prender tudo! Vai, sai daí. Abra o bilhotinho! Abra a cadeira! Desce outro safado pra dentro! Agora vamos atrás! Sem futuro! Onde você tava, meu amor? Eu tava aqui! Senta ela, velho! Eita velho! Aquele velho sem futuro! Tu tava roubando energia! Bora! Eita, pessoal! Parece que eles já pegaram outra! Vamos escutar, seu Cícero! Vamos sentar um pedaço! Vamos sentar aqui! Vamos sentar na calçada! Aí são os homens que trabalham! Chegou! Chegou! Eu vou... Arrodei! Arrodei! Fica aí! Você... Você não sabe fazer nada! Você não perde! Você não me perde! Você não me perde! Você não me perde! Você não me perde! Não! 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 Não me perde! Não. Fiquei na cabeça, pessoal! Vai ser futuro! Fiquei na cabeça, pessoal! Fiquei na cabeça, desse mundo e cachorro! E amanhã nós damos um piso em cada um! E tudo isso!